Ai, gente, eu pego aqui no ninja, jogo entre os papéis. Maravilhosa, foi maravilhosa! Linda! Grande Rio Vermelho, foi lindo, meu boy garantido, meu boy caprichoso, foi lindo. Muito obrigada, estou muito feliz, obrigado a todo mundo que votou. Estou muito grata, feliz, meu Amazonas, meu Norte, meu Brasil, Zão Multicultural. Estou muito feliz e grata e Deus seja louvado. Amém, amém, bebe água, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, vai beber água. Cadê o Matheus? Tadeu, vem cá, Tadeu! Matheus! Vem cá, Matheus! Cadê eu fugindo, gente? Vem cá! Prazer! Aqui o microfone pra você. E aí, como é que foi ficar dentro dessa casa esse tempo todo? Olha, foi uma loucura, grande loucura, não estou acreditando até agora. Eu estou emocionado de ter visto a minha família nesse meio tempo, a minha cidade mobilizada. O Neto Fagundes, que escreveu a letra do Canto Alegritense, está lá na minha cidade, que não mora mais lá. Eu estou muito, muito feliz e eu agradeço a vocês do fundo do meu coração por todo o tratamento que vocês tiveram durante todo o programa com a gente. Vocês foram muito educados. Imagina! Todos os momentos de tratar a gente da melhor forma, quando a gente estava doente, quando a gente estava amolado, vocês iam lá. Imagina, Matheus! Aproveita, meu querido! Aproveite! Meu querido, parabéns! Obrigado, obrigado! Vem cá pra eu falar com você! Segura aqui, meu filho! E aí, como é que está o coração? Estava mais ou menos. Estava mais ou menos. Estava mais ou menos. Estava mais ou menos. 1.100, 90. Estava ansiado. Você esperava esse momento? Minha galera, lutei muito. Lutou sem dia, né? Sem dia, sem parar, não desacelerei, meti o pé, meti mágica e fui pra cima. E tava assim na expectativa de chegar o campeão. O que você acha que fez você chegar até aqui? Toda minha luta, toda minha garra, toda minha confiança, minha determinação. Toda minha garra de vir pra cima do jogo e não parar em nenhum momento. Mesmo quando a casa toda tava contra mim, eu não desisti. E Deus olhou pra mim e fez minha estrela brilhar. Foi mais do que tu imaginava ou tu imaginava o BBB mais ainda? Não, foi tudo que eu... eu nem esperava tudo isso. Nem sonhava, né? Foi muito além do normal. Vou ultrapassar as barreiras. Cara, e como é que você acha que sua vida vai ser agora, Davi? Eu não sei, não sei. A galera tá pra mim que tá melhor lá, aí fora. Que tá acontecendo isso, aqui. Cajazeira lá tá um... Tu viu? Tu viu da cidade? Deixa eu te contar uma coisa. Tá um pé d'água lá. Meu Deus do céu. Tá caindo água. Filma no Salles, olha lá. O estádio da Fonte Nova tá encharcado, tá lagado. É mesmo? Parou o jogo. Meu Deus do céu. Tá lotado de água e o povo na rua. Meu Deus do céu. Pra ver você virar campeão. Eu não acredito nisso, não, velho. Não tem como acreditar. Não tenho. Juro pra você. Eu tô sem palavras pra escrever o quanto obrigado pro brasileiro que apostou que investiu no meu sonho e que me acreditou em todos os momentos em mim, ali dentro do Big Brother, dentro dessa casa. Em nenhum momento do jogo eu deixei de me entregar. Muito obrigado mesmo. A cada um de vocês que voltaram comigo, que acreditam no meu sonho. E agora é doutor Davi. Doutor Davi agora. Doutor Davi, galera. Uma medicina. Aguenta aí que vocês vão achar ele no hospital. Tá pra acusar, no hospital. E vai casar, Davi? Vou casar, vou casar. Vou comprar o anel de aliança. Oh meu amor, ganhei, ganhei, ganhei. Acho que ela viu. Acho que ela assistiu. Não sei, tenho essa impressão. Davi, vou deixar você curtir. Vem os três aqui. Vem, 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 vem. Vem Tadeu também. Meu pódio. Meu pódio. Meu pódio aqui, ó. Meu pódio. Gente, olha que loucura. Tadeu, e aí? Muita emoção, né? Eu tô sem microfone. Fala. Acabou, cara. 100 dias. 100 dias maravilhosos. A gente fica num misto assim de emoções porque todo mundo tá cansado, né? Porque é muito intenso, a gente se dedica muito. Mas ao mesmo tempo a gente começa a morrer de saudade, né? Vale a pena, né? Vamos lá, vai ali, vamos fazer uma prova, vamos fazer uma... Dá muita saudade. Isso aqui é... É muito, muito forte o que a gente vive aqui. E a gente se envolve muito com essas criaturas maravilhosas que estão ali na casa. Vale a pena quando a gente olha eles lá dentro na final, né? Não é? É maravilhoso. Dá um... Ai, uma dozinha do coração. É verdade. Vou te liberar. Vou liberar os três pra vocês irem pro mundo real. Estão preparados? Meu Deus. Ainda não. Se tirar uma foto com o campeão. Vai, vai, vai. Vou liberar vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo, gente. Tá vendo? É isso aqui, gente. Aproveitem pra olhar os últimos momentos na casa. Eu tiro. Vamos lá. Vamos lá, hein? Eu e o povo do Multishow. Vou pegar um fundo bonito aqui. Vou pegar um fundo... Vou pegar esse aqui com o BBB24, hein? Uma copa inteira e outra na casa. Pera aí. Não. Vou liberar nada. Ria aí. Riii. Agora uma retrato, hein? Você viu o que ele falou? Olha, ninguém merece. Sério. Eu não posso nem fazer meu trabalho aqui duplo. Tirei várias. Mais um aqui. Mais um aqui. Aê! Ficou muito boa! Essa ficou linda, ó. Ah, garoto! Beijo, gente! E aí, gente!